... aqui na Band, Ronaldão e Denilson, só no... Agora que você falou assim, quando você diz assim, e Denilson, imagina se virar moda... Olha lá, imagina, Ronaldo e Denilson, ó... Nossa, Rony, pai do céu. A última coisa que podia acontecer era isso aí. Rapaz, recentemente uma foto, né, do vestiário. Agora, vou falar um negócio pra você. Gente, você lembra desse filme? É que eu sou uma véia, né? Nove e meia, se eu não me chamo. Renato, deixa só um negócio, tá parado de... Que isso? Dos amigos se beijarem. Não, calma aí, deixa até olhar essa imagem. Põe de novo essa imagem, por favor. Desse negócio dos amigos se beijarem, você pode olhar os companheiros se beijarem? Eu gostei dessa ideia. Rapaz. Não, mas aí é no caso companheiros do mesmo sexo. Conversa gelada, Renato. É. Posso.